Peraí, 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 vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita, vai pra Cachoeira do Tapemirim, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil, tá cheio de coisa bonita pra ver. Vamos botar todo mundo pra conhecer o Brasil, eu até de vez em quando, eu quis dar o exemplo também antes que fale, o ministro diz que a empregada doméstica estava indo pra Disneyland, não, o ministro tá dizendo que o câmbio tava tão barato que todo mundo tava indo pra Disneyland, até as classes sociais maiores, todo mundo, todo mundo tem que ir pra Disneyland conhecer um dia, mas não em 3, 4 dias por ano, né, porque com o dólar a 1, 1,80, tinha gente indo 4 vezes por ano.